O que é a distribuição BV Filmes? Venha o que vier Versão brasileira do BAMIX Rio Quando eu era jovem, meu pai me disse para não andar descalço nos trevos porque eu seria picado por uma abelha. Acontece que eu fiz isso várias vezes e jamais fui picado. Eu não acreditei nele. Ele diz que as pessoas acreditam no que quiserem, mas é preciso acreditar na verdade. O que você acredita determina o que você fará. Tinha 19 anos quando entendi isso. 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 O que você acha? Olha, para um livro de biologia é até bom. Ah, qual é, pai? Você me conhece. Eu posso ter pulado um dos capítulos científicos. Eu mal posso esperar para sair em capa dura. Sei. É bobagem não publicar isso. Não se encaixa com o padrão da universidade liberal. Tá, mas vai vender muito, pai. Encontra uma editora. É isso que me preocupa. Se publicar isso, não vou ter a cátedra. Não. Olha só, quero te mostrar uma coisa. Faculdade de Direito Patrick Henry. Bem legal, né? É, e bem pequena. Eu não me importo com o tamanho. Só se você é boa. Quer mesmo se transferir? Tem a melhor equipe de júri simulado do país. É um bom treinamento. É o melhor treinamento. É quase como debater no Supremo Tribunal. Bom, por mim tudo bem. Tudo bem, mas e a mamãe? É. Bom dia. Judith? Olha, muito boa a argumentação hoje. Obrigada. Vamos ver como é que fica. Sabe, isso pode ir para o Supremo. Você queria isso, né? E você, não? Até logo, Mitch. Malon Prohibiton diz que é errado só porque dizemos. Não é inerentemente ou moralmente errado como roubar o que seria malo num C. Bom, me dá um exemplo. Uma multa por velocidade, dirigir acima de 80, só é errado porque dizemos que é. Não é moralmente errado dirigir a 100. É apenas uma regra. E a 160? Se passar por uma zona residencial, a 160. É moralmente errado? É, claro. E a 89? É moralmente errado? Não, acho que não. Que tal a 110? Olha só, quando alguém te fala que alguma coisa é moralmente errado, toma cuidado. Sempre tem uma escala de valor. Até mesmo no roubo. E se estiver morrendo de fome? Algumas pessoas têm tanta certeza de que tudo é preto e branco, mas tem sempre uma área cinza, Caleb. Só que não admitem isso. Vá, vamos lá, vamos lá. Eu pensei que os biólogos só sabiam que a gente vai fazer isso. Eu não sabia um latim pra dar nome a órgãos humanos. Dom! Você quer começar isso novamente? Só admite que nem tudo é absoluto. Eu nunca disse que tudo é absoluto. Você é que diz que nada é. Por que ainda brigamos por isso depois de tantos anos? Eu sei que se preocupa que Caleb aprenda valores errados. Eu também. E o que a gente pode fazer? Se livra do quadro negro? Eu estou falando sério. Olha, que tal o encontro na sexta-noite? Eu acho que a gente podia recomeçar tudo. Tudo bem. Quem cozinha? Eu até poderia. Só que eu estou com muitos casos no momento. Eu estou muito ocupada, Dom. Esquece. Eu cozinho. Competição Universitária de Debate de Julio Simulado. Rodada final. Examinadas as provas e concedeu liminar ao réu para julgamento sumário, segundo a Lei 56 do Código de Direito Civil. Doutora, sabemos dos fatos. Este é o problema com seu caso. A regra é que temos que considerar as provas à luz mais favorável ao Sr. Smith. Eu sei, Excelência, mas... Ele disse que dirigia com segurança. Pelas regras, não temos que presumir que seja verdade? Não, Excelência. Segundo Anderson contra a Liberty Lobby, só se assume que seja verdade se houve uma disputa genuína sobre os fatos. Há uma disputa sobre os fatos. O Sr. Smith diz que dirigia com segurança. A polícia disse que foi exatamente o contrário. Não é uma disputa genuína, Excelência. Nesse caso, há um vídeo feito da câmera da viatura policial. Ele contradiz o Sr. Smith em todos os aspectos. A velocidade da perseguição excedeu 160 km por hora em uma zona residencial. Havia crianças brincando na calçada. Nós temos aqui partes opostas contando versões diferentes. Mas a versão do Sr. Smith é evidentemente refutada pelo registro. Prossiga. O júri ia assistir ao vídeo. E quando assistisse, não acreditaria na versão do Sr. Smith. A lei não exige que o juiz acredite em algo em que o júri jamais acreditaria. Não há disputa genuína sobre os fatos. E o caso está corretamente rejeitado. Está bem. Seu tempo terminou. Doutora, obrigada. Todos os participantes apresentaram seus argumentos com habilidade e convicção. Isso é um mérito para suas escolas. E nossas quatro equipes colocadas nas seis primeiras posições, nossa equipe do Campeonato Nacional novamente é Patrick Henry College. É isso mesmo, Caleb? Quer se transferir para o Patrick Henry College? Quero. Você viu como eles são bons. Meu filho, por favor, ainda ensinam que Deus fez o mundo em seis dias, Caleb. Ah, é? Você liga para a filosofia deles ou liga para a tática? Ué, a filosofia cria a tática. Tá, então você não quer que a filosofia deles crie ou corrompa a minha tática? Acertou. E eu suponho que isso explique por que eles têm a melhor equipe de debate do país. Disse que se ganhassem, podíamos visitar. Então vamos. Tá. Aqui temos uma questão de confiança, pois temos confiança em Deus. Então é por isso que digo que aqui temos o ensino sem medo. A minha mãe não quer que eu venha para cá. E seu objetivo é afiar a mente para conhecer os fatos e entender o mundo. Por que quer vir para cá? Trabalho no escritório da minha mãe. Daqui a cinco anos vou ser sócio. Quero ter o melhor treinamento que puder. P.H.C. não tirou primeiro, segundo e terceiro lugar no debate nacional? Sim. Dois anos seguidos? Foi. Veio para cá por causa da equipe de debates? Essa escola cria os melhores argumentadores. Não fechamos os limites do conhecimento e queremos saber sobre fatos naturais e sobrenaturais. E você, por que veio para cá? Foi como tudo aconteceu na minha vida. Eu acho que Deus quis que eu viesse. Sabe o que Ele quer para você? Logo, logo eu vou saber. Como é que é isso? Eu acho que seu filho encontrará algo poderoso aqui. Se minha mãe permitir a transferência, vai ser um milagre para mim. O trato é o seguinte. A gente paga pelo primeiro ano no Patrick Henry College. E isso aqui é para o próximo ano. Ah, eu não entendi bem. Ué, você não adora o programa de debates deles? Eu estou fazendo um trato. Eu pago o ano seguinte. Se você ganhar o campeonato de debates. Considere um desafio da sua mãe. E do seu pai. Não me esperem para jantar, vou trabalhar até tarde. E aí, pai? O que tem para jantar? Sabe o que Ele acha da escola? É um milagre ter conseguido tanto. Você quer comer pimentão recheado? Então, eu recebi meu milagre. Você acharia que era um sinal de Deus que as coisas saíssem de acordo com os planos? E saíram. Com os planos dele. Não os meus. Aham. É. É, não tem outra... É, é isso aí mesmo. Temos que argumentar isso. Então, o que temos? É o caso da notificação de paz. Ótimo. É, reversão do caso Roe contra Wade. Revertei a decisão Roe? Não pode argumentar isso. Se falar nesse caso na devastada América Liberal, pronto, já era. Você perde. Nós marcamos pontos na preparação e na apresentação. Se argumentar bem, você ganha. Não. Se você disser isso, vão achar que você é louco e vai acabar perdendo. E o que fazer? Eu ainda não tenho a menor ideia. Escuta, faça o que quiser. Mas eu quero o melhor. Beleza. Só não me escolhe como parceiro. E você, o que acha? Precisa reverter. Não dá pra reverter nada. Isso não é um caso real. Isso não importa. É o princípio. Mas que princípio? É um debate universitário. Não é real. E aí, pessoal, o que acham? Vamos trabalhar derrubando a reversão de Roe contra Wade? Professor, reversão de Roe? Nessas circunstâncias, eu não acho que seja algo pra se vencer. Então, o que os outros acham? Vamos lá, por que não? Eu sou a favor de correr o risco. Bom, se é um risco, eu os estimulo a correr. Dr. Ferris, o senhor me proíbe de usar um argumento diferente? Não necessariamente. Eu não faria isso, mas é algo que você terá que decidir junto com o seu parceiro. Calebe? Ei, não fique triste. Por quê? Calebe, não vai desistir. Vai? Eu não sou de desistir, mas odeio quando me deixam de mãos amarradas desde o começo. E eu tenho que ganhar isso. E eu não posso... O que você não pode? Ah, eu não posso nem pensar em perder. Ah, é isso que eu quero ouvir. Por isso escolhi você. Me escolheu? Pensei que o Dr. Ferris formasse as equipes. Ah, eu fiz o meu lobby. O meu parceiro do ano passado se formou. E como você se transferiu só pra competir no debate... Achei que ia se esforçar. Ah, saquei, mas... A verdade é que eu vim aqui pra vencer. Então, fica de olho na bola e não tira a cabeça do jogo. O que que é isso? Bom, eu vou tirar lá de baixo. Mint, você sabe que eu não tenho mais tempo. Eles estão embromando há dois anos e precisa de atenção. Tá, e o que que você quer que eu faça? Quero a sua atenção. Ai... Ah, achei que não ia mais chegar. Cheguei quase dez minutos antes. E os interrogatórios da Wright Diesel? Mãe, eu mandei por e-mail a uma hora. Ah, recebi. Vem cá. Olha isso. É um caso de direito civil. Um fazendeiro processando condado por prisão ilegal. Ah, essa não, mãe. Outro caso de roceiro. Constrói o caráter, filho. A gente pega esse tipo de caso há dois anos. Eu não aguento mais, cansei. O que que tem de errado nesse caso? Não sei. Ainda não olhei. Então tá bom. Eu levo lá pra baixo e coloco no meu arquivo fedorento de peixes tóxicos e depois dou uma espiada. Tá, eu preciso da análise do arquivo 702 antes mesmo. Tá legal, eu vou pro meu calabouço e quero auxílio por insalubridade. E o que vai querer depois? Liberdade no ano que vem? Não sei. Não sei. Este caso está oficialmente com recurso no Tribunal Superior do Estado de Arcádio. A lei estadual diz que se uma mulher de 18 anos ou menos quer fazer um aborto, o médico tem que avisar aos pais três dias antes do procedimento. Bom, a senhorita fulana de 14 anos foi fazer um aborto e o doutor Cicrano não avisou aos pais. Eles descobriram e processaram o doutor. O juiz não levou o caso adiante. Diz que a gravidez era tão precoce que o bebê não era viável. E então o direito constitucional da senhorita fulana de fazer o aborto era absoluto. Os pais não tinham nem direito de saber disso. Mas a lei diz que não se leva em conta a viabilidade. Mas o juiz diz que é preciso, porque se o bebê não é viável, ele não tem direitos constitucionais. E como define viável? Bom, depende da tecnologia. Se as máquinas puderem mantê-lo vivo fora do útero, é viável. Então, se a mãe procurar o Vanderbilt, o bebê tem direitos constitucionais, é isso? Agora, se ele for pra um pronto-socorro municipal, ele pode ser morto. É por aí. Judite? O que é isso? É a maneira perfeita de começar o fim de semana. Quincy contra a Clínica Patterson. Nós pegamos? Pegamos! Estão animados? O que é? O recurso de notificação paterna de Nebraska. Parece muito o seu caso de debate. Só que isso é real e a sua mãe aqui vai representar a Clínica Patterson no Supremo Tribunal. Opa! Muito bem. Vejo você na festa hoje, hein? Precisa mesmo de mim? Preciso. Caleb, você também vai. Vou, vou. Mãe, isso não tá legal. Caleb, isso é um assunto entre o seu pai e eu? Ah, é? E eu estou bem no meio. Olha, nos últimos meses eu tenho tentado resolver o caso do debate. E agora você tem a coisa real e não tem como o papai gostar disso. Então é por isso que tem que vir de mim. Se vier de você, vai ser bem pior. Diz pro Mitch dar pra outro. Faz isso. Eu não vou fazer isso. Você não entende? Os advogados da Clínica Patterson querem a mim. Meu filho, é a minha chance de ir ao Supremo Tribunal. Ah, é? E a vara de divórcios? Judith. Oi, Mitch. Caleb, legal que veio. Mas eu tenho que ir embora cedo, tá? Não. Pessoal, a nossa estrela. Oi! Quer dizer, exigir que o médico notifique isso cria um custo não permitido nos direitos constitucionais da jovem. Vocês não concordam? Então... Entendi. É claro. Eu concordo. Bom, exigir que o médico não vim para o dia. Tão . no trabalho, e aí o Mitch me lembrou da festa dele. Tudo bem. Pode ser hoje à noite? Olha, é que eu preciso trabalhar muito no caso. Foi o que eu imaginei. Na verdade, por várias semanas eu vou estar muito ocupada. Ah, vai cancelar os encontros? Não, claro que não. Eu não falei isso. Mas parece que está dizendo. Eu vou pedir ajuda. Caleb? Ah, olha, mãe, eu adoraria, mas eu tenho muitas coisas para fazer. Tenho trabalho, tenho aulas, o debate universitário. Ah, e como está indo? Ah, o debate está indo muito bem. Eu tenho alguém muito bom do meu lado. E qual o nome dela? Raquel. Ah, e você gosta dela? Gosto. Convida ela para jantar. Talvez eu convide. Pode ser hoje à noite. Olha, eu estou livre. É a Raquel que ganhou o debate nacional? É. Ah, então acho que dá para estar aqui. Eu já sei, quer que eu cozinhe, né? Seria muito gentil da sua parte. Eu chego às seis. Deve ser um caso importante. É. Então, igual a maioria das pessoas, eu considero roubar moralmente errado. Eu vi, hein? Nossa, que cheiro bom. O que é? Torta de maçã. Ah, que bom. Você que fez tudo? Ah, sim, senhora. Mãe, essa é a Raquel. Raquel, minha mãe. Prazer em conhecê-la. Prazer. Ah, obrigada. Nossa. Estou muito bom. Obrigada, senhora. Eu posso fazer outra. Hum, acho que essa já chega. Eu não digo agora. Uma outra hora. Sério? Sim, senhor. Você costuma fazer isso? É, é o meu hobby. A minha mãe fazia pra gente. Mas quando ela morreu, eu passei a fazer. Eu sinto muito. Tudo bem. Meu pai adorava a comida dela. E agora ele disse que eu trago boas lembranças a ele. Me fala, a que horas você termina as aulas na segunda? Não me entendi, senhora. Pode me chamar de Judith. Desculpe, posso chamar de Dra. Hogan? Eu gosto de senhor. Pode me chamar de senhor. Sim, senhor. Eles permitem alunos do segundo ano no programa de estágio no Patrick & Henry? Às vezes. Eu ainda estou fazendo entrevistas pra algumas. Ah? Que bom, porque eu queria convidar você pra trabalhar no meu escritório. É, paga bem e seria uma ótima experiência. Nossa, muito obrigada. Isso é ótimo, porque eu preciso de ajuda e ando muito ocupada ultimamente. E por falar em trabalho, em que está trabalhando? Ai, amor, nada de trabalho agora, tá? Quer mais café? Não, obrigado. Eu pego pra você. Raquel, pegue mais torta pro Dom, por favor. Eu acho que ela precisa de ajuda. Você ainda não contou pra ele? Eu vou contar na hora certa. Mãe, por que você vai contratá-la? Ela não ganhou o debate nacional? Você a conhece, eu preciso de ajuda, então. Você a endossa? Tá. Isso é suficiente pra mim. Ela vai te matar com tanto trabalho. Eu não vim pra evitar o trabalho. Olha, não é um lugar legal de se trabalhar. Olha o que fez com a minha mãe. Eu gosto da sua mãe. E ela é boa advogada. Você não vai ter mais tempo pra nada. Se eu não puder trabalhar e ficar no debate... Ir nas aulas, estudar, cozinhar... Se não der tempo, eu largo o trabalho. Você não vai mais conseguir descansar. Eu vou ter tanto quanto você. Tá aí, é exatamente o que eu estou dizendo. Eu gosto e não da cidade. Eu gosto de terroir, sabendo multimedal. A CIDADE NO BRASIL Na verdade, eu quero sim. Seria ótimo. Tá legal. E a gente tem que trabalhar no nosso próximo caso do debate. Ah, eu preciso de mais duas horas pra terminar isso. E aí depois, a gente faz junto. Tá bom. Puxa, eu tenho tanta coisa pra ler e nem tenho tempo pra isso. Não adianta só saber como argumentar. Você tem que saber o que tem que ler e o que não tem. Uma triagem. Exatamente. Você tem que saber a diferença entre o que é urgente e o que é essencial. Eu posso ajudar você nisso. O que foi? Você quer sair? Um encontro? É. Peraí, relaxa. Não é nada sério. É só um encontrozinho. Não. Aí é que tá. O que foi? Eu não saio com ninguém assim. Só se for sério. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu não curto essa de ficar. Eu tento não pensar em nada, nada que seja romântico com alguém, a não ser que haja um compromisso. Ah, tá. Mas eu tô achando que isso tá com muita cara de romance. A gente tá falando de pipoca, sabe? Ver um filme, comer. E não é a mesma coisa, na verdade. Pra mim, é. Olha, eu acho que você é ótima. E você é linda, é muito inteligente e fica lindíssima usando roxo. Eu tô lisonjeada. Sério, tô mesmo. Mas eu não saio com ninguém assim. Só se for um compromisso. Porque eu só vou conseguir dar o meu coração ao homem com quem eu casar. Ah, tá. Isso é legal. Bom, é. Imagina como vai ser valioso quando eu der o meu coração ao homem pela primeira e única vez. Tá legal. Farei isso. O quê? Vou tentar imaginar o que disse. Quer carona pra casa? Não, eu vim de carro. É, mas tá meio tarde. Eu não quero que você fique com sono dirigindo por aí. Eu não quero deixar o meu carro aqui. Eu levo você. Caleb, eu agradeço sinceramente, mas... meu pai me proibiu de andar de carro sozinha com você. Então me segue. Ah, então tudo bem. Leva aquela, não esquece. Ah, claro. Então, quando perguntou ao seu pai se podia andar de carro comigo? E ele passa a bola para John Miller, que pega e sai correndo em busca de marcar. Ele é interceptado por Mike Bigfit e por mais seis outros. A falta é marcada. Isso foi algo contra a sua vontade. E a pergunta essencial nesse caso seria, o tribunal levou em conta retirar o peso que tem uma vontade própria? Tudo bem, nós temos que vencer esse. A gente tem que se concentrar no argumento vencedor. Sei. E qual você acha que é? Ah, deixa o caso Ro de lado e faz uma pequena exceção, pode ser? É, pode crer. Fala no caso de reversão de Ro contra Wade e perderemos na certa. Não, eu acho que é justamente o contrário. Se você falar no caso, é vitória certa. Agora, se você vence o seu argumento, de que adianta? O Ro vai continuar lá. Mesmo que você perca ou ganhe. Tem mais coisa nisso do que apenas o caso. É, eu sei. Você não entende. Claro que entendo. Tem pessoas envolvidas, os futuros delas, muita coisa. Espera aí, do que você está falando, Caleb? Você mesmo disse que nem é real. Cadê o seu laptop? Eu uso para pesquisa. Quando escrevo a minha argumentação, uso um bloco jurídico. Acontece que a gente está no século, vinte e um. É mesmo? Tá, então, deixa eu te dizer. Existe mais do que tecnologia. Viver na honestidade. Viver na luz. Certifique-se de confessar seus pecados. E leve Tiago Cinco a sério. Eu iria mais longe. Olha isso. E diria que em Tiago Cinco, temos argumentos que são importantes para nós. Eu diria que é o esboço do meu argumento. Mas não é sobre o que a gente falou. Bom, mas com certeza é sobre o que eu te falei. O que? Abrir essa exceção minimal contra o Wade? Esse é o único argumento que pode ganhar o concurso. Não é um argumento. É uma evasiva, idiota. E como estruturar um argumento para reverter Roe contra Wade? Bom, eu podia fazer isso com a ciência, apresentando provas de que a vida começa na concepção. Eu acho que não vai adiantar. O tribunal diria que não há consenso e aceitaria a evidência que quisesse. É, talvez. Mas e se não tiver que provar que estava vivo? Mas essa é a questão. Ele estava vivo. Concordo, mas eles falam cientificamente. E se não precisasse provar dessa perspectiva? Como convencer ao tribunal que ele estava vivo sem provas, doutor? É o que eu pergunto a vocês. Pensem um pouco nisso. Caleb? Ah, eu tenho uma ideia de argumento que não precisaria requerer reverter Roe. Muito bem. O Supremo já afirmou que os direitos dos pais são direitos fundamentais na Constituição. Então é importante que o Estado proteja esses direitos. Se uma filha chegar e fizer um aborto, então os pais dela precisam saber disso. Concluindo, tudo o que pedimos aqui é que o tribunal faça um pequeno ajuste a Roe. Mas isso deixa Roe valendo, não é? Deixa sim, exatamente. É só um pequeno ajuste e não é muito, não é? Eu acho que eles aceitariam isso. O que foi? Caleb, seu argumento deixa Roe contra Wade valendo. Muda depois. Adiciona uma exceção em outra hora. Eu os estimulo a ir direto a jubular. Bolsão, faça o que eu peço. Em vez de evitar a briga, saiam e briguem. Encontre uma maneira de vencer. Não diga assim que é difícil demais. É apenas um problema. Resolvam. Raquel, oi. Estava te procurando. E eu estou aqui. É que eu preciso falar com você. Tá bem. Judith, já experimentou? Ah, não, porque isso engorda. É que são... Vai, come um pedaço. Tá bem. E aí? Mitch. Bom, não é? Nossa. É uma delícia. Obrigado. De nada. Tá pronta? Então, vem. Sabe que eu estou trabalhando no caso Quincy contra a clínica Patterson? O caso do aborto. E como é um caso de visibilidade grande, Raquel, seria uma ótima chance para você aparecer. Você gostaria disso? Não, obrigada. É, eu prefiro não pegar esse tipo de caso. Claro, você pode recusar esse caso de aborto, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. Acho melhor não. Entendi. Bom, eu respeito a sua decisão. Porque eu sou muito a favor de escolhas. A minha posição é não impor nada a você. Na verdade, você pode escolher o que você quiser. No entanto, a sua posição me nega uma escolha, Raquel. E isso afeta a minha liberdade. Não é verdade? Desculpe. Eu só fico pensando se vale a pena discutir isso. Ah, por favor, não me entenda mal. É que eu tenho medo que a minha resposta não convença a você. Não quero que fique zangada. Experimenta. O bebê no útero é uma inocente criatura de Deus. E eu não entendo como alguém pode dilacerar um bebê e simplesmente jogá-lo no lixo. Não se deve ter essa escolha. O caso é sobre uma garota não ter que contar aos pais. Não tem nada a ver com matar bebês. Está enganada. O bebê morreu. Nem todas as garotas querem abortar os seus bebês. Como é que você sabe se os pais não a fariam matá-lo? Meninas, eu queria lembrar vocês sobre a festa na minha casa hoje. E aí? Mitch, eu estou muito ocupada com o caso Patterson. Eu preciso de você lá às oito em ponto. Raquel, você também vai, né? Desculpe, Dr. Garvis, mas não posso. Ah. Se tiver outros casos em que eu possa ajudar, eu gostaria de ganhar experiência. Eu tive uma conversa muito interessante com a Raquel hoje. É mesmo? É, e ela me pareceu muito corajosa. Não tem nada a ver com... Judith, preciso de você. Eu quero que fale com o embaixador enquanto eu tire esse lobista de perto. Acha que o Supremo aceitará o recurso sobre o caso de banir as armas? Olha, eu realmente espero que sim. E qual seria o seu argumento para isso? Essa é a minha filosofia sobre isso. Quando o senhor e eu temos... Temos opiniões diferentes sobre... Qualquer assunto, o que importa desde que a gente se respeite? Não é o seu telefone? O que foi? Não é o seu telefone? Ah, é verdade. Só um instante. Oi, Don. Don. Judite? Não, pai, sou eu. Onde você está? Com a mamãe. Outra festa do trabalho. Ela está se divertindo? É difícil dizer. Por que está em casa? Você gostava dessas coisas. A gente pensa diferente agora, é só isso. Você ouviu? Ouvi. Leva a mamãe para casa assim que puder. Ela tem audiência? Diria que é uma entorrage. Desculpa, filho. Eu acho que vai ficar mais por aí. Então, tchau, pai. Eu acho que vai ficar mais por aí. A questão é, como saber quando a vida de um bebê começa? Não é uma questão de biologia. Não, na real, eu não sabia disso. A biologia não tem nada a ver com isso. É tão simples que até uma criança de 10 anos entende, sem saber nada de biologia. Escolha um momento em que sabe que está vivo. Escolha um momento em que acha que um bebê esteja vivo. No dia em que ele nasce. Tá bom. E que tal o dia antes disso? O bebê está vivo no dia anterior? É claro. E no dia anterior? Claro. Então, é aí que está. Como assim? A vida não começa progressivamente. Não é que o bebê esteja mais vivo hoje do que estava no dia anterior. É uma coisa mais radical. É um evento. E isso acontece uma vez na existência humana. Na concepção. Nenhuma outra explicação faz sentido. E é tão simples que qualquer um entende. Mas por que não entendem? Não é que não entendam. Não querem entender. Está tudo no meu livro. Queria que sua turma ouvisse isso. Como é que é? Eu não posso ensinar isso. Na verdade, eu nem sei se devo publicar. Acho que serei despedido. Mas não preciso me preocupar com isso. Vivo recebendo dicas de rejeição. Qual é, pai? Eu não estou rindo de você. Eu só estou rindo... para você. Vamos lá. Vamos embora. Vivo recebendo dicas de rejeição. 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 Vivo recebendo dicas. Sinto muito, pai. Olha, isso é só uma crise. Não se preocupe, ainda a amo. Sabe a minha parceira dos debates? Raquel? É, bom, ela é incrível, mas... Ela não quer sair comigo, a não ser que eu fique noivo dela, sei lá. Aí, não reclama. Não consigo me encontrar com a minha esposa. Olha, ela veio aqui e fez uma torta. O que acha disso? Na nossa casa, seria uma entrevista de emprego. É? Tá bom. Convida ela pra vir de novo. Eu quero comer aquela torta. Ah, tá. E por falar em torta, eu acho que eu guardei ela aqui. Opa, peraí, cadê a torta? A sua mãe comeu. O quê? Mas ela nem gosta de torta de maçã. É, mas com as provas certas, ela pode mandar de dentro. É, e era a minha prova. Filho, digamos que empreste 10 mil pra um cara. O que acordaria com ele? Ele tem que pagar o que deve. Emprestaria se não houvesse compromisso? Se a Raquel confiar em você, se ela se colocar nas suas mãos, ela quer o compromisso que você não vai partir o coração dela. E quer saber? Eu concordo com ela. Se eu te convidar pra sair de novo, pode ter certeza que é sério, tá bem? Tá. É legal. Tá bem. Já fez algo sobre o caso do Condado de Madison? Oi, mãe. Oi, filho. Eu preciso de você pra aquele caso de prisão ilegal. Ué, por quê? Porque remarcamos a testemunha e ela está aqui agora. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu vou assim que puder. Olha a... Tá aí? Tá. Alô? Alô? A nossa reunião é agora. Doutora Hogan? Doutora Hogan? Por favor, eu preciso ir. O quê? Não! Desculpa. Não vai dar. Tudo bem. Eu entendo. A gente se fala. Tchau. Não leu isso? Eu dei pro Caleb. Mas eu dei a você. Eu não tenho tempo. Cadê o restante disso? Na sala do Caleb. Então pega, vai. Mitch. O que é que está vendo com esse caso? Caleb, o que pensou? Bom, sabe, eu... Eu gosto muito do Patrick Henry, mas... Não vai deixar a gente, né? Não. Bom, eu espero que não. É que pra voltar no ano que vem, eu preciso vencer o debate universitário esse ano. Eu não entendo. Foi difícil... convencer a minha mãe... a me deixar me transferir pra Patrick Henry. E os meus pais vão pagar esse ano... e vão pagar o ano que vem. Mas eles só vão fazer isso... com a condição de eu vencer o debate esse ano. A verdade é que... isso é muito mais do que um exercício acadêmico pra mim. E... é justamente por isso que eu estou aqui. Pra convencê-lo... a me deixar fazer... o argumento vencedor. Hum... Agora eu entendi. A versão do delegado mudou... depois de estarmos com o caso por um tempo. Acho que nossos novos colaboradores... fizeram algo que não vou gostar. Acho que o mandaram mentir. Antes de me dar o argumento, Caleb... deixa eu fazer uma pergunta. Você descobriu como reverter o caso Roe contra Wade? Sim, senhor. O bebê... é uma pessoa que faz parte da quarta emenda. E como tal, não pode privá-lo da vida... sem o devido processo. Bom. Tem um direito inalienável à vida... concedido pelo Criador. Excelente. Direto da Declaração de Independência. Quando é que se agrega o direito à vida? Assim que há a vida. Isso. Caleb, você poderia... Ah, posso. Olha... Embora pareça que depende de como se encara... é baseado em casos do Supremo... na nossa Constituição e na nossa história... mas é um argumento perdedor. Mas você acredita nesse argumento? Ah, bom... ele é sólido, mas... o juiz não vai acatar. Eu vou perder. E daí? Você faz o que é certo. Deixe que façam o que é errado. Doutora Hogan... o delegado Pell não está aqui. Arruma um pretexto. Eu preciso do Caleb. Ele conhece o caso. Nós precisamos começar agora. Eu não posso. Eu acho que tenho uma chance maior de vencer... se eu fizer o requerimento de uma pequena exceção... ao invés de pedir para reverterem o caso Roe contra Wade. Não há garantia de que você vai vencer. Eu não quero entrar com uma opção. Caleb, sente-se. O debate se tornará um tribunal real antes que se perceba. Eu estou treinando vocês para debater este caso no Supremo. Se estivesse lá, acataria que Roe versus Wade é uma lei correta? Não. Não, claro que não. É exatamente o que você faz quando pede ao tribunal por uma exceção. Vencer o debate é ótimo no momento, mas viver pelos princípios cristãos, viver sob a justiça de Deus, Caleb, isso guiará toda a sua vida. Olha só, faltam poucos dias para o debate, então eu acho melhor eu ir. Delegado Pelham, não é uma prática de um depoimento real. O senhor sabe o que é um depoimento? Os advogados do outro lado fazem perguntas sobre o caso e eu respondo sob juramento. Isso? Então já fez antes. Muitas vezes. Oi, Raquel, cadê o delegado? Na sala de reunião B. Vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Delegado Pelham, o senhor Felendorf diz que o senhor não tinha mandado na noite em que o levou preso. É mentira? O júri vai simpatizar com o fazendeiro. Se o chamar de mentiroso, vai ser punido. Eu sei que foi uma experiência desagradável para o senhor Felendorf e ele não deve lembrar de tudo. Bom, melhor. O mandado está nos arquivos do condado. Tá bom. Está pronto. Interrogue-o. Delegado Pelham, o senhor disse que recebeu uma ligação anônima dizendo que o senhor Felendorf tinha gado roubado. É verdade? É. E quando recebeu a ligação, o senhor deixou tudo o que estava fazendo e obteve um mandado de busca para a casa dele e o prendeu. Está correto. Quando recebeu a ligação anônima? Eu já disse isso. Nós estamos treinando. Repita. Em nove de junho. Nove de junho. Aqui está a lista de chamadas da delegacia do condado. Me mostre a data. Bem aqui. Nove de junho. Muito bem. Aqui está o seu registro mostrando quando ele foi preso. Me diga a data também. A data? O senhor o prendeu. Dois dias. Antes de receber essa ligação. Como pode ser? Eu já disse que não lembrava se tinha mandado. Eles me deram os documentos que eu devia usar. Acontece que esse argumento não pode ser... Parem, parem. Já chega. Vocês vêm mentindo há dois anos. Kaleb, obrigado. Vamos sair daqui. Os dois fiquem onde estão. Kaleb. E aí, como é que a gente fica? Bom, o caso vai entrar em acordo e os dois vão parar na Sibéria. Eu estou falando da gente. No debate. Você foi ótimo lá. Defendeu alguma coisa. Agora, no debate, por que não faz isso? Por que você não veio à reunião com o Dr. Ferris? Não deu. Eu estava ocupada. Você vai terminar que nem a minha mãe. Olha só, eu não estou argumentando o que é preciso para vencer. E eu não vou ficar defendendo as pessoas só para ser o escravo preferido da firma. Você está mudando de assunto. Não, o assunto é esse. Kaleb, quem você pensa que é? Não pode mandar na minha carreira. Ah, mas você pode me dizer o que eu devo fazer no debate. É assim, né? E é o que você quer? Ter uma carreira como essa? É. Quem não ia querer? O que o Ferris disse? O mesmo de sempre. Fazer a coisa certa. Não importa se perder. Eu acho que vamos ganhar. Mas como? Eu já disse a você. O seu argumento não precisa ser popular. Precisa ser legalmente sólido. Você tem que estar preparado e falar bem. E aí nós vamos ganhar. Você acha mesmo? Acho. Kaleb. Eles sempre escolhem temas difíceis para a competição. Eles esperam que a gente se supere. Eu vou pensar no assunto. O que você está esperando? Isso é arriscado. É. E tem que se arriscar. Eu disse que eu vou pensar. Escuta, se você não gosta, arruma um outro parceiro. Eu adoraria, mas não encontraria um em quatro dias. Olha, se eu não vencer, eu não posso voltar. É a minha mãe. Ela não vai pagar o ano que vem se eu não conseguir ganhar. Faça o caso Ro reverter. Você vai vencer. E é a sua chance de dizer a milhares de pessoas como. Você tem que se decidir, Kaleb. Não vá embora assim. Vejo você à noite. Seu pai me convidou para fazer outra torta de maçã. Mas ele nem me falou. Ele acertou o momento, né? Perfeito. Como você consegue fazer tortas se eu nem consigo amarrar os meus sapatos? Com o que você está tão preocupado? Em perder, não ganhar. Ah, eu não sei. Fazer as cegas. Casa comigo. Casa comigo. Kaleb. Eu passei a minha vida me preparando para ser uma boa esposa. Quero um bom marido. Você sabe o que é preciso para um bom casamento? Lembra que eu pedi ao meu pai para andar de carro com você? Lembra? Lembro. Ele sempre me disse que eu devo me guardar para o meu marido. Eu não devo nem dar a mão a um homem a não ser que seja com ele que eu vá me casar. Eu nunca consegui entender por que me escolheu como parceiro no debate. Pela minha maneira de pensar, eu não teria escolhido. agora vejo que foi a vontade de Deus. Mas e agora? Não se comprometa. Fique firme. Kaleb. Faça o que é certo. O que é? Que legal, pai. Isso é fantástico. Ele finalmente conseguiu um editor para o livro dele. Que legal. Qual é o problema? Eu não sei se vale a pena. Quando o livro sair, provavelmente vou ser despedido. Não, nada disso. Eu não vou ficar com a cátedra. Que nada. É claro que você vai ficar. Não podem despedir você. Isso é uma coisa maravilhosa. E vou perder o emprego. E se perder, tem cinco escolas num raio de 80 quilômetros que aceitariam você sem piscar. E você não vai ser despedido. Se falarem alguma coisa, você vai lá e ainda vai acabar recebendo um aumento. Como? Com uma barreira arrasadora de bom senso. É desse jeito. Olha, não tem como perder, papai. Escuta, isso é uma coisa que jamais vão ouvir nas escolas. E essa é a sua chance de dizer a milhares de pessoas. Safados. Uhum. Ah, eu acho que exagerou no olhar meio perturbado, mas no geral foi muito bom. Eu achei que foi bom mesmo. É, eu daria uns sete e meio, por aí. Venho trabalhando pra isso há muito tempo. Bom, é que... É, eu consegui. Somos bons. Tá, tá. Legal. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer. Legal. Bom trabalho. Quer um pouco? Quero. Obrigado. De nada. A CIDADE NO BRASIL Quando você dá a citação certa, sem hesitação, você poupa tempo. Cada segundo conta. Cada pausa. Cada hesitação. Seu tempo está correndo. Precisamos de toda vantagem que pudermos ter. Então precisa saber as citações. Eu sei. Ah, então nesse caso, manda ver. Bowers contra Hardwick. 478, Estados Unidos, 186, 1986. Wyman contra James. 400, Estados Unidos, 309, 1971. Pierce contra a Sociedade de Irmãs. 268, Estados Unidos, 510, 1925. Baker contra Carr. 369, Estados Unidos, 196, 1982. 369, Estados Unidos, 186. Isso não está bom, Caleb. O juiz vai olhar na página errada e você vai perder segundos do seu argumento. E cada segundo conta. Eu sei disso. Tá legal. Vamos repetir essa. Giswold contra Connecticut. Ah, tudo bem, desculpa. Eu não sei essa. Ai, qual é? Esse é o caso mais famoso sobre o direito constitucional à privacidade. Calma, só estou brincando com você. 381, Estados Unidos, 479, 1965. Queria acertar em mim? Ah, ah! Vamos ganhar, não vamos? Vamos. Só temos que descobrir como. Não existe argumento contra a quarta emenda proteger a vida. A questão é... Será que o bebê está vivo? Provar isso é que é o problema. Os tribunais de toda parte estão nessa. Eu não consigo ser racional aí. O Ferris tinha razão. Provar não é apenas um problema. É impossível. A gente vai ter que provar. Não podemos. Por que não? Não dá pra definir a vida cientificamente. Isso é uma questão ética. É filosofia. Não há ciência. Mas se os juízes quiserem proteger o bebê, eles vão ter que pensar que está vivo. Lembra do que o Ferris disse? Você disse, a questão é o bebê estar vivo. E ele disse, eu concordo. Mas e se não precisar provar isso? Como o tribunal vai acreditar numa coisa que não precisamos provar? Já está nos autos. É isso. Em algum lugar de todos esses casos, há uma afirmação legal de que o bebê dentro do útero está vivo. Tá bem. Então vamos lá. Tá. Desculpa, filho. Tudo bem. Ah, essa não. O que foi? O meu HD acabou de pifar. as minhas anotações, cada caso, minha argumentação. Eu avisei sobre a tecnologia. Bom. Que bom que a minha impressora funciona. É. Vou precisar de um caminhão de etiquetas. Me dá o lápis. O que você faria sem mim? Espero que nada. Pizza de pepperoni, mãe. Olá. Ah, Raquel, está com aquele livro? Sim, senhor. Ah, peraí. Era um Blair? Conhece ele, o desembargador aposentado? Ele escreveu concordando com o Ro. Obrigada, Raquel. Vai querer a pizza? Os pais de uma jovem que fez um aborto pedem ao tribunal para manter a lei de Nebraska que exige que os médicos notifiquem aos pais de menores que busquem abortos. a advogada da clínica de abortos é uma figura relevante na área de Washington. E, em uma coincidência interessante, o filho dela compete na rodada final do campeonato de debates universitários. Oi. Oi, o que está fazendo aqui? Está trabalhando no caso do aborto, né? É, eu estou. Saia dele imediatamente. Eu não vou sair. Eu quero que saia do caso. Dê pra outro. Não. Aonde você vai? Para a casa do meu irmão. Dom, por favor, me deixe fazer só esse caso. Sabe o que eu penso a respeito disso? Existe uma garota grávida que precisa de ajuda e você quer obrigá-la a contar aos pais? Ela não pode arrancar um dente sem a permissão dos pais, mas ela pode matar um bebê sem contar a eles. Você não vê que isso está errado? Os pais dela não podem forçá-la a arrancar nenhum dente. Isso não faz o menor sentido. Eles não querem que ela mate bebês. O quê? Eu não estou entendendo. Judith. Eu não estou entendendo. Eu... Eu fiquei grávida. E eu contei para os meus pais. E eles me forçaram a fazer um aborto. Nunca me contou isso. Tem muitas garotas cujos pais não têm a menor condição de aconselhar ninguém. Então ensine a eles a serem melhores pais. Não proteja essa clínica para que ela continue matando bebês. por que nunca me contou isso? A gente podia estar lidando com isso há tantos anos. Seus pais cometeram um erro quando contou a eles. Não vai consertar isso defendendo clínicas de aborto. Eu tenho que pensar um pouco. Depois eu volto. E agora, o que eu vou fazer? Sair do caso? Vai sim. Bem-vindos ao Campeonato de Debates Universitários. Os senhores viram provas incontestáveis de que o feto não é viável. O tribunal disse que a segunda emenda garante o direito à autodefesa. Excelência, a décima quarta emenda garante vida e liberdade. Fora de proporção e se tornou um enorme fiasco político. A nossa posição será bem apoiada pelo precedente. E isso leva para a moção de Y-Women. A acusação de que nossos argumentos se basearam em fundamentalismo religioso. Mais de 43 milhões de abortos foram realizados. Temos que avaliar o ônus colocado no indivíduo com o interesse legítimo do governo em mente. E Caleb Hogan. Rodada final. E Rachel Morton representando a Patrick Henry College. Tudo se resume a isso. Caleb, não esqueça. Seja sensato. Ninguém está melhor preparado do que a gente. É, sem dúvida. Oi, pai. Eu estou muito confiante nisso. É. Acabei de saber uma coisa interessante. Parece que um dos juízes é um desembargador aposentado. Ele é um dos juízes que votou a favor da Ro contra Wade. O Aaron Blair? Ai, meu Deus. É. Seria bom ganhar essa, né? Tá bem. Será que eu uso outro argumento? Sabe que ele não vai gostar de me ouvir pedindo que reverta Ro? Fiat Justicia. Ete periat mundus. Você não acha? O que quer dizer? Que haja justiça. Mesmo que o mundo acabe. julgando a última rodada há alguns anos dos mais renomados juristas da nação. Juiz Grison, juiz-chefe do Supremo Tribunal do Texas, juíza Whitney, na quarta vara do Tribunal de Recursos. Senhoras e senhores, temos a honra de ter um desembargador aposentado do Supremo Tribunal de Justiça, Aaron Blair. É uma oportunidade e de fato um privilégio preparar a próxima geração de advogados para influenciar na cultura e criar os fundamentos para uma sociedade mais bem ordenada e esclarecida. Excelentíssimo desembargador e juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Silêncio. Silêncio. Eu informo ao Tribunal que meu nome é Caleb Hogan. Informo ao Tribunal que sou Judith Hogan e represento o acusado, ou seja, a clínica Patterson. O Supremo Tribunal Estadual decidiu que a menina não precisava avisar aos pais e, corretamente, porque esse tribunal Roe contra Wade demonstrou que ela tem um direito fundamental que o Estado não pode tirar com essa exigência. O ônus sobre a menina grávida é tão leve e o interesse dos pais é tão urgente que o que nós pedimos é que o tribunal simplesmente permita ao Estado exigir que ela notifique aos pais. O senhor nos pede para avaliar o direito da jovem de ter um aborto contra o direito de seus pais de saberem disso? Bom, de certa forma. Então o senhor concorda que Roe contra Wade é uma decisão correta? Que o direito da jovem em abortar era absoluto porque o feto não era viável? Excelência, ele não apenas era viável, mas de fato estava vivo e não se pode simplesmente matar um bebê. Um biólogo com 30 anos de experiência testemunhou que o feto não era viável. Ele não falou nada além da própria viabilidade do feto que está dentro do útero. Essa é a questão. Eles retiram do bebê o seu único meio de vida e dizem, puxa, as nossas máquinas não conseguem mantê-lo vivo e de alguma maneira isso prova que ele não é viável? Acontece, Excelência, que o raciocínio deles presume que a criança esteja viva dentro da mãe. A questão de viabilidade presume que ele esteja vivo, mas podemos mantê-lo vivo. O feto não está vivo de acordo com a biologia e a ética. A questão sobre quando a vida começa não é uma questão jurídica, nem chega a ser uma científica. Certamente a biologia pode responder isso de outra forma para que serviria. A biologia nos fala sobre o que as coisas fazem, não nos fala sobre como elas são. Um biólogo pode certamente depor se o feto é uma vida humana. Não é uma questão de biologia, ele não é mais conhecedor da questão de quando a vida começa do que eu sou. Muito bem, esta é a questão científica, mas e a questão jurídica? Por que não é uma questão para o tribunal? Os juízes federais não podem decidir isso, eles só podem decidir baseados em suas escolhas éticas e morais. E isso não é o parâmetro legal, é o decreto, é a força bruta. Está determinado pelos parâmetros legais o equilíbrio de direitos da jovem grávida contra o direito dos pais em saber se ela quer um aborto. Essa é uma questão jurídica. Evita a questão real. Aquela coisa que está dentro do corpo de uma mulher está viva e se estiver, não podemos simplesmente entrar lá e matá-la. Nesse caso, o Estado criou uma lei definindo a viabilidade, os direitos dos pais e os direitos da filha em procurar fazer um aborto. Então, que leis regerão? As criadas pelas pessoas ou as criadas pelos juízes? Quando a comunidade de um Estado outorga uma lei através do processo político que define a vida e o seu valor, os juízes devem interpretar essa lei. Interpretar a lei? Claro. Mas substituir a definição de vida da comunidade pela sua própria, isso é bem diferente. Os tribunais jamais tomaram esse caminho. E agora que o fizeram, precisam reconhecer que é um erro terrível. Reverter Roe contra Wade e deixar que os Estados lidem com isso? A base necessária para anular Roe contra Wade se encontra no próprio Roe. Na opinião da maioria, a que se uniu. Excelência. Roe citou extensivamente um relatório da Associação Médica Americana. O terceiro motivo para a temerosa abrangência desse crime e falando do Conselho sobre Abortos, doutor. Fala-se por tanto que... Fala-se dos defeitos de nossas leis comuns e estatutárias com relação à existência independente e real da criança antes do nascimento como um ser vivo. Não é um bebê, Excelência. É um feto. Olha a data. Excelência, eu realmente não sei como isso está ligado à prova científica da jovem nesse caso. O relatório foi feito em 1859. A décima quarta emenda foi ratificada em 1868. O consenso científico nesta época era que... Uma criança não nascida era uma pessoa e é claro que matá-la seria um crime. Sua proteção já está inscrita e incluída na quarta emenda. Se modificarmos isso, é preciso acrescentar uma outra emenda. Os juízes jamais tiveram esse tipo de autoridade de criar diretrizes. Os tribunais federais foram deliberadamente isolados de influência política para que não temessem repercussões políticas. A oposição esquece disso. Respeitosamente, Excelência, mas foram os tribunais que esqueceram sua função, que é a de decidir sobre a lei e não criar diretrizes. E eu devo dizer que é uma ameaça à nossa democracia, é uma ameaça à nossa liberdade e é uma ameaça à estabilidade de nossa nação quando os juízes tomam decisões sem qualquer temor da comunidade. A declaração de independência, reconhecida pelo menos 40 vezes como um documento com poder legal por esse tribunal, nos diz que todos os homens são mantidos pelo Criador com certos direitos inalienáveis e dentre eles a vida. Você foi ótima. Se saiu bem. E você, mamãe? Ela é minha para a vida toda. Não se preocupe. Foi incrível. Estou orgulhoso de vocês. E o que acha? Bom, logo saberemos. Ele não apenas era viável, mas de fato estava vivo. E não se pode simplesmente matar um bebê. Ele não falou nada além da própria viabilidade do feto que está dentro do útero. Essa é a questão. Eles retiram do bebê o seu único meio de vida e dizem, puxa, as nossas máquinas não conseguem mantê-lo vivo. E de alguma maneira isso prova que ele não é viável? Acontece, Excelência, que o raciocínio deles presume que a criança esteja viva dentro da mãe. Você foi ótimo. Alô? Alô, Dom? E aí, como foi? Eu não sei. E o Caleb? Ele perdeu. Dom, podemos jantar juntos? Eu adoraria. Onde? Na nossa casa. Quer que eu cozinhe? Não, não precisa. Eu cozinho. O que você quer? Não sei. Me surpreenda. Tá bem. Pode deixar. Mais alguma coisa? Vai ter mais alguém aí? Não. Só você e eu. Então vai ser ótimo. A gente se vê em casa. E não demora. Judith. Há uma festa em minha casa hoje. Hoje não, Mitch. Mas é pra você. Não. Os convidados esperam você lá. Não. Mais tarde? Não. Tem como ir, né? Tenho, com você. Arranja outra carona. Tenho um encontro com a sua mãe. A gente se vê. Tá bem. O meu irmão vem me pegar. Meu pai quer conhecer você. Vai ser muito legal. Ah, ele. Wesley. Raquel. Raquel. Vamos. Caleb, esse é o meu irmão, o Wesley. É um prazer. A Raquel me falou tudo sobre você, amigo. Sério? E olha que ela falou bastante. Para. Coloca as malas no carro. Você tá perdido. Sabia? É, eu acho que eu tô. Tá cansado, Wesley? Quer que o Caleb dirija? Olha, seria ótimo. Tá bom. Assim que eu chegar, eu tenho que ir trabalhar. Claro, sem problema. Eu tava brincando, cara. Não, deixa comigo. Eu sempre faço isso. Não. Tá. Não, deixa comigo. O cheiro está lá Estou ótimo E você está com fome? Não, muito Então eu vou desligar Eu já desliguei Eu já desliguei Eu já desliguei Eu já desliguei Só um minutinho Eu atendo Eu orei pra isso Ah, que bom Eu tomei uma decisão Já contou pra ela? Não, mas contarei Tá bom Me liga mais tarde? Tá, obrigado por ligar Tchau Tchau Que legal pai, é inacreditável Puxa Seu nome está tão pequeno Ei E aí, valeu a pena? Claro Claro Eu não queria mesmo ensinar lá E pra você Valeu a pena? Perder? E não voltar Pra PHC? É Sempre vale fazer a coisa certa Olha Obrigado mãe De nada O... Pagamento de 3 anos Agora só precisa se preocupar em estudar Receitas Bem-vinda Obrigada por ter vindo Raquel Alô? Eu ligo depois, tá? Te amo Tchau Tchau Era o meu pai Ele consentiu Ele consentiu Ele consentiu Mãe Ele consentiu Mãe Amém. Meu pai tinha razão. Se você não acredita que a sua esposa é valiosa, não vai amá-la. Se não acredita que o amor é melhor quando é puro e novo, não esperará pacientemente por ele. Se você não acredita que o bebê no útero é um ser vivo criado por Deus, você não fará nada para protegê-lo. E você, em que acredita? Este filme foi feito por mais de 40 alunos de ensino em casa orientados por alguns cineastas profissionais. Este é o primeiro filme deles. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.